Opa! E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, hoje a gente vai dar mais um peguinho aqui na nossa lixadeira de cinto que tá ficando sensacional, né? Então aqui galera, como eu falei no vídeo anterior, o meu vizinho aqui no ferro velho dele, ele me deu essa peça aqui Pensa num negócio pesado que eu falei assim, isso aqui vai dar setinho pra baixo da minha lixadeira de cinto, né? Isso aqui galera, nada nada Ele deve pesar uns 45 quilos a 50 quilos, né? Essa base aqui, ela é muito pesada, né? Ela é de ferro, ferro maciço, né? Aqui tem 80... Ó, aqui tem 83 centímetros, né? Esse X aqui E de ferro maciço aqui, ó Ele tá dando 6 centímetros e meio de ferro maciço, né? Muito pesado Esse tubão aqui, ó É uma espessura aqui de quase 4 milímetros 3 milímetros e alguma coisinha, né? Então vai suportar tranquilo a nossa lixadeira de cinto aqui Com muita resistência e estabilidade, certo? O que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar agora e tirar uma medida Pra mim ver que a cor que ela vai ficar aí Uma posição boa da gente trabalhar tanto assim Enquanto ela virar, né? Porque ela vai ser de vascular, né? Então eu vou ter que tirar um pouquinho aqui Porque se eu colocar a lixadeira de cinto aqui A mesinha vai ficar aqui em cima, né? Então eu vou tirar um pouquinho nele O que que eu vou fazer? Vou soldar um metalon aqui em cima do mês Que eu fiz o corpo da lixadeira Pra ser a base Aonde eu vou colocar a chapinha Pra gente fazer o sistema De vascular ela aqui, certo? Nessa base que vai ser aqui, ó E vai ficar muito topo Aí a gente coloca uns reforcinhos aqui Vai ficar sensacional E passo, né? De eu colocar em um lugar ou em outro Eu posso colocar roda, né? Roda com freio Eu posso fazer um sistema Que a gente bascula ela aqui, ó E aí as rodinhas tocam o chão Pra gente movimentar Então a gente já pode fazer Várias opções aqui Com essa base já pronta Se não fosse A gente iria fazer Poderia pôr em cima de alguma mesa, né? Do jeito que a paleta Só os pezinhos Mas isso daqui vai ser ideal Porque aí eu posso colocar Num cantinho mais desejado Que eu quiser Tem como eu ficar movimentando com ela Beleza? Deixa eu cortar aqui Soldar a base aqui E já mostro pra você E aí Vamos lá. E aí galera, coloquei ele deslocado, eu coloquei 23 centímetros aqui, que é o espaço que eu tenho para mim fazer o sistema dela de bascular. Por que eu coloquei deslocado? Porque eu fiz um balanço, eu fiz um balanço ali, o peso do motor, a parte da frente lá, então o meio aonde vai dar o peso central para descarregar aqui em cima, vai ficar fora do centro aqui do corpo aonde a gente vai fazer ela para bascular. Então vai ser aqui para compensar o peso do motor que vai ficar aqui atrás, certo? Aqui agora o que eu vou fazer? Vou colocar essa chapinha aqui para reforçar. Olha aí. Aí, então agora ficou cortadinha aí. E aí, para fazer o eixo de basculamento aqui, eu vou colocar esses dois toquinhos aqui, que é aonde eu vou fazer as duas peças que vai ficar paralela aqui, soldado na lixadeira aqui, certo? Então quando eu quiser bascular ela, eu vou fazer isso daqui. Então deixa eu pontear isso aqui e cortar a chapinha para me soldar nela, para a gente já pôr aqui. Galera, aqui eu cortei uma chapinha que vai funcionar aqui dessa forma. Aqui, a gente vai soldar a lixadeira de cinta aqui, de uma forma que ela vai ficar assim. Então quando eu quiser bascular ela, faz isso, certo? Vou colocar aqui para reforçar. E esse lado de cá é o seguinte. Do lado de cá vai essa chapa e do lado de cá vai essa daqui, que é maior. Você está vendo que tem um furo aqui abaixo? Ó, aqui vai ficar assim. E aqui vai aqui. Então a lixadeira de cinta vai ser soldada aqui. Então quando eu quiser bascular, vou fazer isso. Só que está vendo que aqui tem um lugar onde a gente vai pôr o parafuso? Que é onde vai ter um rasgo aqui, ó. Que conforme eu fazer isso daqui, aperto e ela vai parar aqui. Afrouxei, eu volto ela para cá e aperto. Então aqui vai ter um trilho aonde esse parafuso vai correr. Então eu já coloquei ela aqui, ó. Segurei o riscador pelo lado de dentro aqui, basculei ela e ela fez a marcação aqui, ó. Está vendo aqui? Então aqui é o final e aqui é o começo. E aqui é onde eu tenho que fazer o furo. Agora eu vou pegar a broca e vou fazer furos paralelo um ao outro. E depois a gente faz o acabamento, né? Na lima tirando. Que é depois que tiver tudo furado, você vem com a lima e tira. Acertando o cantinho ou até estragando a broca, né? Fazendo um rebolado com a broca aqui. Você consegue fazer essa cava aqui, ó. E aí depois a gente corta o excesso aqui e vai ficar essa parte aqui. Então o parafuso vai ficar aqui, né? Então eu aperto e ele está aqui. Soltei, basculo ele e aperto de novo. Ok? Deixa eu fazer aqui e já mostro para vocês aí. E aí 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 Olha aí galera, coloquei os parafusos As chapinhas já estão aqui no local certo Agora é só chegar aqui com a lixadeira de cinta E colocar aqui, lembrando que eu marquei lá onde fica o balanço dela O equilíbrio dela tem que ficar aqui Então se eu precisar chegar um pouquinho para trás, um pouquinho para frente Aqui é onde está a marcação, tem que ficar aqui Olha a armadilha galera Coloquei um calcinho aqui, outro ali, para dar a altura certinho Aqui é onde eu vou soldar Aqui eu usei o nosso tripé de filmagem, que é um pé de ventilador Coloquei aqui, coloquei no nível certinho, tanto assim quanto assim E agora é soldar ali, vamos soldar para a gente ver Aqui ó, soldar aqui e aqui, lá e lá Para ver se vai funcionar antes de soldar isso aqui tudo Vamos pontear aí para a gente ver se vai movimentar legal Olha que show galera Galera eu vou até fazer um ganchinho, que eu tenho duas chaves 14, por quê? Porque aqui vai ser chave 14, aqui para regular isso daqui Aqui é a chave 14, aqui para a gente virar vai ser a chave 14 Então vou arrumar um lugarzinho para a gente colocar a chave 14 aqui Então aqui eu souber a porta do lado de cá Então aqui agora a gente só vai girar o parafuso Aqui Apertou Está no nível aqui certinho A gente vai trabalhar com ela sim E aí para virar ela Vamos ver se vai funcionar Olha aqui para você ver galera Olha que show Você vai colocar aqui e frear ela Olha aí galera Rapaz Que top Que top E aí é só apertar aqui agora Colocar ela no nível certinho Aí Olha aí A altura legal aqui Porque é uma altura boa para a visada E uma altura boa para você trabalhar Sensacional Sensacional galera Sensacional Então aí agora Se a gente Querer virar ela É só Soltar novamente E trazer ela Para a posição Original Galera Sabe o que eu vou fazer Vou comprar uma Aquela chavinha Tem uma chavinha dessa daqui Que era catraca Você põe E põe E põe um lugarzinho para enganchar Porque toda vez que eu for Mexer com ela Eu tenho que fazer Essas alterações Né E aí eu vou ter que Sempre estar Afrouxando e apertando Parafuso Beleza Galera Sensacional Baixou aqui Ela sai para lá Apertou Ela vem vindo para cá Vai apertando Ela vem vindo Ó Top 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 Galera Agora É o seguinte Funcionou É mandar solda Aqui nesse conjunto Todo Esse daqui também Que eu não soldei ainda Né Esse canto aqui também Eu não soldei Soldar tudo E fazer A proteção aqui Né Eu tenho que fazer Essa proteção Essa proteçãozinha Da Da Se caiu Rebentar E as fagulhas Que ao esmerilhar Que ela acompanha A lixa Com as lixa A lixa quando é muito grossa Ela acompanha a lixa Então Para a fagulha Parar aqui Né E não vir Ninguém estiver operando A máquina aqui A gente vai fazer Esse Essa Essa parte aqui Certo E É isso aí galera Top 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 Eu vou tentar Eu vou ver se a minha furadeira Pega aqui nesse eixo Para a gente ver o movimento Aqui Se eu consigo girar isso aqui Com a furadeira Aqui Ha 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 Ai Galera Ficou Sensacional Olha que chique que ficou Então é isso aí Fazer a proteçãozinha aqui Colocar um lugar De colocar o interruptor Para a gente fazer uma ligação Soldar tudo isso daqui E pintar galera Olha que chique que ficou Essa lixadeira De cinta galera Muito, 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 muito Estou muito satisfeito Com o resultado E Já estou ansioso para a gente Fazer Já um projetinho Já trabalhando Já quero desde já Agradecer a todos vocês Por estar curtindo nossos vídeos Na tela final aqui Eu vou deixar Alguns episódios Para você estar verificando As outras partes Anteriores Que a gente fez E Só tenho que agradecer a vocês Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio Por estar compartilhando Por estar dando dicas Então a gente Fica muito feliz Com tudo isso Tá bom? Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se assim nosso Deus permitir Galera E aí E aí